Finalmente conseguiu terminar isso, né? É, vou levar hoje. Eles gostam que eu apareça no escritório umas duas vezes na semana, assim sabem que estou vivo. Está pronta, Heather? Então vamos. Aonde vocês vão? Às compras. Dia das meninas irem à cidade. Divirtam-se. Voltamos às seis. E quando eu voltar, eu a paragramo. Não pergunte. Nem pense em perguntar. E você, Josh? Quais os planos para hoje? Nada demais. Vou ficar por aí. Deixa seu pai orgulhoso. Não se preocupe. Oi. Oi. Tive uma ideia. Vai matá-lo? Não, se puder evitar. Vamos tentar um tranquilizante primeiro. E depois? Depois vamos pegar algumas amostras de tecido e saliva. Vê se combina com o que foi achado no corpo do Dr. Matoia. Obrigada. Ouviu, Scamp? Precisamos ir. Tem alguma ideia de por que o lobo atacou seu pai? Não. Ele nunca tinha feito isso antes. Talvez seja territorial. Seu pai andou no território do lobo... É a nossa casa e o lobo conhece o papai. E se ele não o reconheceu? O reconhecimento é um processo neurológico. Se a química cerebral do lobo foi alterada... Ou se ele nasceu com algum tipo de mutação genética. E isso me faz pensar que o lobo é um tipo de mutante. Qualquer coisa é possível. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que se tornou a professora? O Newt é agradável. Sabe, quando eu era criança... Passei anos coberta de terra e poeira... Por me arrastar em cavernas... Ou escalar montanhas para observar espécimes interessantes. Minha mãe não ficava feliz com isso. Me achava pouco feminina. E tinha razão. Eu era. Então um dia pensei que... Se era isso que eu gostava de fazer... Devia haver um meio de ser paga por isso. E aqui estou. Elecionar. O que acha disso? Se tiver que escolher entre um predador perigoso... Em seu habitat natural... E um grupo de mentes ansiosas... Numa sala de aula... Sempre vou escolher o predador. E você? O que gosta de fazer? Isso. O que estamos fazendo agora? Eu sei que acho isso divertido... Mas preste bem atenção. Esse animal pode ser perigoso. Acho que ele encontrou alguma coisa. O que é, Skam? O que é? O que você tem? Amarre seu cachorro.